Oi gente, mais um vídeo no canal, bom dia, boa tarde, boa noite, e hoje nós estamos indo para uma palestra que traz uma coisa histórica, dependendo de quando você vai assistir esse vídeo, não sei ainda se vai dizer, estamos no tempo de pandemia, aonde não podemos nos aglomerar, então vamos para um estádio de futebol. Allianz Parque, o famoso palestra Itália, receberam umas instruções sobre parque, nas 12 horas, fique aí, obrigado, e antes de terminar, se inscreva no canal, compartilhe, porque vem coisa boa por aí. Bom gente, fazendo uma paradinha agora, tomar um cafezinho, olha lá, os 360, daqui a pouco, calma aí, olha o Leandro lá, o Kelly tá lá, valeu. Oi gente, estamos chegando no Allianz Parque. Parque, estamos chegando já, estamos na rua, vamos entrar já nos portões, são 10h50 da manhã, começa às 12 horas, vamos lá, o traího branco de São Paulo. Tchau. 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 O que é isso? valeu tá vamos lá quiser ver completo tem no canal Uau chegando entrando Ah meu Deus que legal que legal tô filmando tudo e lá valeu e aí e aí que top hein, que top, vai ser magnífico por dentro vamos aprender sobre marketing vamos aprender sobre Deus sobre como se portar, como se evoluir fica com a gente que vai ser massa muito gostoso, que sensação que sensação de estar aqui maravilhosa, olha lá, olha lá, todo mundo buzinando ainda falta uma hora para começar e o ambiente já é alucinante de glória, de poder imagino que vai ser top ali da Kelly, vou mostrar, vai Kelly, dá aí uma palavra aí, tira essa máscara aí nossa, tira gente, o ambiente está diferente que negócio doido, que negócio doido estar aqui glória a Deus, Deus prepara certas oportunidades que a gente não pode rejeitar então fica de olho na oportunidade que Deus está preparando para você não perde a oportunidade, nunca que demais, vira aí Neto, volta para ele ó, 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 vai vendo aí o ambiente vai, ó a top, tá top, gente, muito feliz, muito feliz, muito feliz pela oportunidade, primeiro que Deus nos deu não pelo valor, não pelo valor, mas sim por estar o melhor do que ter, é ser e com certeza você que está aí ouvindo, assistindo vai poder participar conosco um pedacinho de tudo isso que nós vamos aprender e viver valeu! E aí, gente olha que bacana minha questão olha vai gente, estamos aqui dentro agora fomos no banheiro olha lá bacana legal aqui são as telas os tokens que legal vamos sair lá no campo novamente onde nós estávamos aqui sobe para as arquibancadas legal valeu olha aí vamos lá daqui a pouco começa tudo daqui a pouco começa tudo tem que bater tem que bater até em cima nunca mais solte sempre e aí e aí e aí e aí e aí e aí É hora que eu vou achar o daí. Cade ele, quero mostrar. Cade ele, está só um braço. Cade eu, cara, cadê? Vito, 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 vito. Vito, na tela, sorteio. Vito, pode apertar. Essa câmera específica que eu consigo comprar, é por 700 reais. Se não me engano. Eu tive 100 mil do equipamento. Depois você vai gravar vídeos desses. Seja você, para com esses negócios de vestir terno, para de imitar o William Bonner, né Tia? Para de imitar o William Bonner, que colocou a Samambaia atrás. Para com isso, todo mundo que vai gravar vídeo, primeira coisa que ele faz é Tia, coloca a Samambaia atrás. É lá, todo mundo, é normal, eu sei que isso, todo mundo confirmando, todo mundo fez a parada da Samambaia. Boa tarde a todos, boa tarde meus queridos, meus estimados. Uma grande alegria estar aqui, é uma grande alegria fazer parte deste grande, grande grande. É gente, encerra-se aqui, vamos embora. Ó, hambúrguer, são quatro horas do ensino na velha. O Allianz Bar. Vai. Oi gente, então o vídeo foi esse Nós fomos no Allianz Parque Como mostrei aí Foi top, muito aprendizado Teve mágica Teve pessoas lá Contando diversas experiências Aprendemos muito E vamos colocar em prática e trazer tudo pra vocês Eu só tenho a agradecer A agradecer a você que se inscreveu no canal A agradecer a você que está curtindo Fique com a gente Porque sempre vem coisa boa aí Valeu, tchau, obrigado